Tá gravado? Tá. Como que fala o meu bordão? Bom dia, gente. Bom dia, gente. Hello... Oh. Hello, pessoas. Você que é gringo. Ele é gringo. Fala em inglês aí. Hello, pessoas. Eu não sou gringo. Como que fala pessoas em inglês? Hello, people. Mas acho que tá errado, pera. Não tá. Não tá, não. É outra palavra que eu uso. Ah, mas a gente é de lá. Mas tipo, no vocabulário em inglês é Hello, people. 1, 2, 3 e... Hello, pessoas. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gerson Tonio. Meu nome é Alan Vedan. Alan Vedan. Olha isso. Alan Vedan. Uma coisa mais... Vedan Vedan aqui. Italiano não, galera. Não? Não é húngaro. O que que é húngaro? Não é da Hungria. É da Áustria. Áustria. Enfim, galera. Eu tô aqui na casa do Alan em São Paulo. Ele meio que me abrigou porque senão eu ia ficar... Na rua. Na rua. Então, galera. O Alan praticamente é meu irmão agora. É... A gente fez o teste e testou por parte de... De mãe. De mãe e de pai. Então, sim, galera. Tenho um novo irmão. Hoje no canal vai ter o quê? Trollagem. Trollagem. Uma coisa que vocês estavam esperando muito, muito, muito tempo. Porque eu sei que vocês amam trollagem. Vocês gostam de ver todo mundo se ferrando. Principalmente eu, né? Porque trollagem é com a minha mãe. Galera, é o seguinte. Lembra que eu tinha comentado com vocês sobre a Binomo, o aplicativo? Vocês lembram? Então, como tem gente que ainda não é binomista. Pra quem não sabe, a Binomo é uma plataforma que permite você fazer uma renda extra usando apenas o seu celular e o computador da sua casa. Super rápido, simples e fácil. É uma plataforma de investimentos online para maiores 18 anos. Então, pra você que é menor de idade, chama papai e mamãe de tio aí. Pra participar que não pode perder. Ok? Onde através de uma análise de gráfico, você vai ver se o gráfico tende a subir ou a descer. E o melhor. Você pode sacar esse dinheiro da Binomo que você faturou em 3 dias. Um período de 3 dias. Ou em minutos. É muito rápido, galera. Muito fácil. Gente, é super simples. O depósito inicial é de 40 reais. E se você usa o meu cupom PROMO1, você duplica esse valor. Ou seja, se você deposita 40 reais, vai pra 80. Se você deposita 100, vai pra 200. Então usem o cupom, não percam. E tem um link aqui na descrição, que se você clicar, 4 mil reais. Como se fosse um dinheiro de mentirinha. Só pra você entender como funciona a Binomo. E pra você saber investir esse dinheiro certo. Estou aqui com o celular. Abri a plataforma Binomo. Pra mostrar pra vocês como funciona. Ela funciona assim. Você coloca o seu dinheiro na carteira digital. Que é a conta demo que tá aqui em cima. Os 4 mil reais que eu falei pra vocês que era de mentirinha. Só pra treinar. Aí, ó. E possui o gráfico, galera. Aí você vai ver se ele tende a subir ou a descer. Subir pela setinha verde. E descer pela setinha vermelha. Galera, é super simples. Se você analisar direito o gráfico. Você fatura. Eu vou entrar aqui e começar a usar a Binomo. Só pra vocês terem uma noção de como funciona. É... Aqui do lado temos o investimento. Que é os valores que você quer investir o seu dinheiro. Eu vou colocar apenas 20 reais. Só pra mostrar realmente pra vocês. Como é possível faturar com a Binomo. Aí tem investimento aqui do lado. Que você decide o valor que você quer investir o seu dinheiro. Eu vou colocar 20 reais. Que é só pra mostrar pra vocês como funciona realmente a Binomo. Aqui embaixo tem a setinha verde. Que você vai anotar o gráfico. Pra saber se ele tá subindo ou se tá descendo. E tem a setinha vermelha que tá descendo, né? Se tá subindo, você fatura 36 reais. E se tá descendo, você perde os 36 reais. Então é por isso que é bom você analisar bem o gráfico. Então, galera. Eu vou investir meu dinheiro pra cima. Porque eu tô anotando que o gráfico ele tá subindo. Então eu vou clicar na setinha aqui de cima. Já lucrei 36 reais. Vocês viram como que é fácil, galera. É só você observar bem o gráfico. Analisar o gráfico direito. E saber investir. Fazer o investimento certo com o seu dinheiro. A Binomo é uma plataforma super simples de lidar. E de fácil acesso, galera. Que é o mais legal em tudo isso. E é isso, galera. Só lembrando vocês que aqui embaixo na descrição. O primeiro link. Vocês clicando. É pra baixar a plataforma Binomo. Então corre. Não perde essa oportunidade. Já chama todo mundo aí de casa. Pra participar. E fazer os seus lucros. Sua renda extra. É isso, gente. Sem enrolação. Bora com o vídeo. A gente vai ligar pra mãe do Anton. Falando que ele foi assaltado. E aí a gente vai ver a reação dela. Vai ver como ela vai agir. A brincadeira é muito de mau gosto. Mas... Ai, o que que tem? Mas enfim. Minha mãe, gente. Ela é surtada nessas coisas. Ela é super protetora. Sabe aquelas mães que tipo... Vai sair... Se deixar... Colocar fralda em mim. E eu tô em São Paulo agora. Sozinho. Numa viagem sozinho. Porque eu sou muito adulta. Independente. E aí eu vou falar pra ela que eu fui assaltado. Que eu... Levou tudo. Minha alma também. Minha dignidade. Então aí... A gente pode falar que a gente tava junto. Porque esse meu celular acabou a bateria. E a gente liga do outro. Que ela não tem o número. Daí ela vai achar que é mais verdade ainda. Porque a gente vai ligar um número X pra ela. Caraca! Sim, 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 sim. Pode ser, pode ser, pode ser. E galera. Hoje. Esse vídeo está sendo gravado no aniversário do Alan. Gente, hoje é aniversário dele. Dezenove anos gravando comigo aqui no canal. Celebrando isso. E a gente tá gravando esse vídeo correndo. Porque a gente tem uma viagem pra fazer. Logo vai ter surpresa aqui no canal pra vocês. Uhum. Enfim, gente. Sem enrolação. Bora começar essa trollagem. Olha isso aqui, ó. Xablau. Enfim, galera. Como que vai funcionar essa trollagem? Eu não vou ligar do meu celular. Porque o celular dele foi roubado. A gente não vai ligar do celular que a minha mãe tem o número do Alan. A gente vai ligar desse celular que ela não tem o número. E aí vai ser um número X ligando pra ela. Provavelmente ela vai ver D11. Uhum. Vai ficar tipo, nossa, quem que tá me ligando? Deve ser alguma coisa do Anton. Então ela vai ficar mais preocupada ainda. Eu falei pra ela que eu fui... Que eu tava querendo comprar tinta pro meu cabelo. Porque eu fui fazer um negócio no meu cabelo e acabou descolorindo o preto. Aí eu fui... Vou falar pra ela que eu fui na farmácia comprar tinta de cabelo. E nessa aí da farmácia eu fui assaltar. Coloquei meu celular no modo avião, galera. Tudo certo. Qual que é o número dela? Bota o DVD. Fala aqui, hein. Senão o número da minha mãe vai vazar, hein. E é isso, galera. Bora começar essa trollagem. Bora começar a trollar minha mãe. Ver o que que ela acha. Se eu for deserdado. Tô com medo que ela vai achar. Tem duas opções. Ou você ser deserdado. Ou você ter que pegar um ônibus pra ir pras paz e é daqui uma hora por causa do infarto dela. Nada demais. Então é isso, galera. Sem enrolação. Bora começar essa trollagem. Pode ligar? Pode. Tá chamando. Recusou por quê? Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa por... E aí, gente? Minha mãe não quer atender. Enfim, galera. Deu errado. Minha mãe não quis atender. Não é que ela não atendeu. Tá dando um erro por ligação normal. Então a gente vai tentar ligar por WhatsApp, galera. WhatsApp. Bota o meu avanço. O que é que foi, Ger? A gente... A gente... Lembra que eu falei pra você que tipo... Eu precisava comprar uma tinta preta pro meu cabelo pra pintar? É. E as farmácias eram muito longe. Aí tinha uma porta aqui na casa do Alan e a gente decidiu ir de a pé. Perdeu o celular. Não perdi. Não perdi. É... A gente tava tipo... É muito perto. É coisa de dois quarteirões assim, sabe? Aí a gente tava chegando perto da farmácia e aí veio dois caras... Dois caras tipo numa moto assim. E aí roubou a gente. E agora? E agora que eu perdi meu celular, o Alan perdeu o dele. Eu perdi meu cartão, meus documentos. Você tá brincando. Não, eu fui assaltado. É verdade ou é verdade? É verdade ou é verdade? É verdade. Ô, Gerson, eu vou ter que ir lá no banco pra cancelar o cartão. Mãe, mas e meus documentos e meu celular? Eu perdi tudo. Vai ter que fazer outro, vai ter que fazer outro. Eu vou ter que ir lá no banco agora. Cancelar esse cartão. Mas só tem um cartão e o limite é pouco. Eu, mas eu tenho que cancelar, Gerson. Ele faz compra pelo limite. Vou ter que descer no banco agora. Calma aí, não vai agora não. Tenta ligar pro Danilo mais tarde. É verdade ou é trolagem? Não, é verdade. Tá, eu tô indo lá agora. Calma. Calma. Olha aqui. É... Eu acho que tem como rastrear o celular, não tem? Pergunta. Quem tá aí com você? A Carol. Pergunta pra Carol se tem como rastrear o celular. Ah, Gerson, eu não sei rastrear o celular. Não consigo. Vê se o celular não tem. Liga na Vivo. Mãe, o Alan comprou o celular ontem. Meu, Gerson. O celular dele foi o 12. Ele comprou ontem. O celular dele é novo. Eu vou no banco agora resolver isso com você. Agora, agora, agora. Tá bom. Tá, tchau. Gerson. Oi. Passa pra Carol. Oi. É... É verdade, Carol. É verdade, Carol. Ele não ia tá calmo assim, né? Não, ele tava suspeitado. Onde a gente é esse celular? É do Alan. É o velho que fica aqui de trabalho dele. Ele não sabe rastrear o celular? Não. Você sabe rastrear o celular? Não. Liga no iPhone. Eu vou ligar no teu celular pra ver. Tá. Tenta ligar. Vê o que que fala. Agora aí. Ai, meu Deus. Meu Deus. Será que, tipo, os bandidos pegou e... É, eles pegam e colocam, tipo, desligam o celular. Pra não poder rastrear. Gerson, eu tô... Usando um iPhone pra ver se... Se rastreia e cancela o chip dele. Mas o chip não tem problema, mãe. Gerson, aguarda aí. Daqui a pouco eu te ligo de volta. Tchau. Tchau. Meu Deus. Elas acreditaram. A sua irmã parece que não acreditou. A minha irmã... Não, porque eu já fiz muita trollagem com elas. E se ela cancelar todos os meus cartões? É, você vai ficar sem cartão nenhum. Eu vou ter que ligar. Calma aí. Meu Deus, velho. O que que eu fiz na minha vida? É isso, galera. Enfim. Fim do Antônio. Não tenho mais casa. Não tenho mais nada. Tá ligando pra alguém. Ela deve tá ligando pro Danilo. Vai que eu falo meu cartão. Que que... Mãe, você conseguiu falar com o Danilo? Ainda não, vi. Eu tô indo lá. Tá. Mas com quem você tava falando? Que eu tentei ligar, não tava? Não dava pra ligar. Não tá, Zé. O pai tá desesperado. O pai tá desesperado. Sério? Você acha que eu tenho que ir embora? Não. O RG eu mando foto. Não tem problema. Você... Você deixou uma aqui. Não deixou a antiga aqui? Aham. Mas como é que ele vai ver sem celular? É, mas como eu vou ver sem celular? Não tem problema. Só apresentar a foto. Eu contato com o Leandro aqui. Quando for comprar passagem. Eu vou salvar esse número. Eu vou mandar a Carol salvar esse número. Ela vai se falando com esse número, tá? Eu sei, mas quando que eu vou? Hoje ainda? É, vai lá na... E agora você vai mandar o dinheiro? Que jeito? Mas você vai vir embora hoje? Eu... Não sei. Ai, Caroline. Hoje é assim. Mas me fala uma coisa. Presta atenção, fi. Ó, não fica preocupado. Não fica desesperado. Você não ia comprar outro celular? Sim. Então, você conversa com o Mário? Não, eu não sou. Você não tá com o outro aí? O outro não tem o WhatsApp? É. Não, é simples. Compra um chip hoje. Fica usando esse velho aí. Até você comprar um. Tá bom. Você compra um chip, é 10 reais. Tá. Mas só que você não leva o celular, porque senão vai ser roubado de novo. Tá bom. Você ouviu? Aham. Tá bom. Tá. Tá bom. Oi, fi. Atende. Oi. Oi, meu amor. É uma letra. 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 É trollagem. Trolei. Eu tô aqui filmando pro canal. Mas enfim, galera, é isso. Eu espero que tenham gostado da trollagem de hoje. Você gostou de ter participado da trollagem? Adorei. Muito boa. Aí foi meu presente de aniversário. Enfim, galera, é isso. Um beijo do Tony. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Amo vocês, galera. Tchau.